A CIDADE NO BRASIL Quer mudar de canal, ver um desenho? Eu não vejo desenho faz tempo. Pô, sabia que na sua idade eu só via desenho? Eu aposto que ainda vê. Às vezes. Sua irmã tá pronta? Sei lá, ela demora umas 5 horas pra se arrumar. Eu sei. Você gosta mesmo dela? Claro. Vocês estão namorando há quanto tempo mesmo? 8 meses. Bastante tempo. Eu sei, é meu recorde. Parabéns, hein? Sabe que seria uma pena se vocês terminassem? Mas a gente não vai terminar. E como você pode ter tanta certeza disso? Eu sou apaixonado por ela. Ah, sei. Como é que você conseguiu isso? Ah, uma amiga me mandou. Se você gosta tanto assim da minha irmã, por que você tava beijando outra nessa foto, hein? Fala baixo. Você quer que alguém te escute? Você não quer que minha irmã escute que você é um galinha? O que você quer que eu faça? Ah, depende de você. De quê? Quero um beijo. Você tá maluca? Ou você é uma pirralha? Ah, eu sei, credo. Tô só brincando. Quero que você me ajude em umas coisas da escola. Coisa simples. Você também quer que eu faça suas provas? Não. Só uns resumos, uns trabalhos. Calma. Isso é a coisa mais surreal que já me pediram. É. Mas é melhor que levar um pé na bunda, você não acha? Bom, vou ver se mesma tá pronta. Aguenta aí.